Um grande abraço a você ligado aqui no Sistema Sagres de Comunicação, estamos chegando com mais uma edição dos debates esportivos, eu ao lado do meu companheiro, meu levantador, Arthur Barcelos, tudo bem Arthur? Tudo bem, Charlie, eu gostava de jogar de ponteiro quando era no colégio, não era levantador não. Eu tomava muita bolada, sabe? Eu tomava mais baixinho, então ficava sempre ali no fundo de quadra e era um alvo certo para quem subia mais alto e sabia bater, acho que eles miravam em mim, não era nem na quadra, era em mim, era algo assim de perseguição mesmo, foram vários óculos nessas brincadeiras. Estamos brincando aqui com termos do vôlei porque estamos recebendo dois grandes nomes do Saneago Goiás Vôlei, time campeão da Superliga B, que vai ser um dos representantes goianos na elite, na Série A, na Superliga A de vôlei masculino, que começa no segundo semestre, terminou recentemente a edição 2024, funciona mais ou menos como o calendário do futebol na Europa, né? É o calendário europeu, né? O calendário europeu. Está aqui conosco, Ricardo Piscininho. Tudo bem, Ricardo? Prazer tê-lo aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Tudo bem, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Eu só queria corrigir o que você falou, não é que a bola pegava em você, é porque você estava sempre bem posicionado. Então é por isso, ou seja, se fosse hoje você jogaria de líbero do nosso time, né? Você é mineiro? Merece uma pamonha, viu? Vou pagar uma pamonha pra você depois do programa, Ricardo. Obrigado pelo convite, viu, pessoal? Ítalo, Machado, um grande abraço pra você. É o técnico, né? O time, o técnico comandou aí, né? Essa equipe que levantou o título de campeão. Um abraço, um prazer tê-lo aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Ah, o prazer é todo meu estar aqui hoje, né? Conversando com vocês, né? De uma coisa que a gente viveu há pouco tempo atrás, mas que foi a realização de vários objetivos e metas, né? Dentro do projeto do Saneá Goiás Vôlei. Então, se não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui hoje. Então, por que aconteceu hoje a nossa presença aqui? Tá firmada, né? Até a gente chegar a essa conquista, esse feito, esse momento histórico do vôlei no nosso estado, né? Eu queria entender como o piscininho, como começou o projeto, piscininho? A partir de quando começa esse projeto do Saneá Goiás? O projeto iniciou na cidade de Anápolis, em 2019, quando a Associação Esportiva Vôlei Pro foi criada. Nós iniciamos lá na Superliga C e tivemos o acesso para a Superliga B no mesmo ano. E, por algumas questões administrativas, nós preferimos vir para a Goiânia. E fomos muito bem acolhidos pelo Goiás Esporte Clube, na primeira reunião, junto com o presidente Paulo Rogério. Ele é um incentivador do esporte olímpico. Paulo Rogério sempre foi um entusiasta do esporte olímpico. Sempre. E ele, inclusive, fala muito do projeto de futsal que existiu, né? Na época, em parceria com o SESI Canaã também. E aí, iniciou o projeto Goiás Vôlei, sempre com o patrocínio da Saneágo, né? Através da Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei de Incentivo Federal. E jogamos a Superliga A. O time foi montado para jogar a Superliga B. Mas recebemos um convite para jogar a Superliga A, pela desistência da equipe de Juiz de Fora, e subimos. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de treinamento, talvez não teríamos descido para a Superliga B. Tivemos o mesmo número de vitórias de Brasília. Mas, por questões de pontuação, vocês sabem que no vôlei, o tie-break faz uma diferença. Nós retornamos para B. O Ítalo assumiu como treinador. E, desde então, a gente reestruturou o projeto, reorganizou. E, esse ano, acho que foi um trabalho de excelência, capitaneado pelo Ítalo e toda a comissão técnica, né? À frente dos jogadores. E fizemos uma campanha excelente. E eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Tudo tem a hora certa de acontecer. E esse era o momento. Esse era o momento do Saneágo Goiás vôlei subir. Porque, hoje, nós temos uma estrutura capaz de jogar a Superliga de forma competitiva. Porque o importante é isso, né? Não é... Subir é muito difícil. Mas, permanecer também é muito mais difícil. Mas, acredito que, hoje, o projeto está pronto para isso. E, este ano, foi, assim, não só pelo acesso, mas a condução de todo o trabalho, desde a supervisão até passando pela comissão técnica, pelos atletas, pela torcida. Foi um casamento perfeito. Vide a final no Goiânia Arena lotado. Vamos, agora, começa uma outra preparação, né? Para jogar a Superliga. Mas, essa é um pouco da história do Saneágo Goiás vôlei. Um pouco da trajetória. E... Vamos lá, né, Ítalo? Preparar agora para o próximo desafio. Com isso, eu queria saber como é que foi a montagem desse elenco agora. O Piscininho fez um retrato do que foi a construção do projeto, desde 2019, a Lápido até a migração para a Goiânia. Mas, pontualmente, nesse momento em que o clube conquista esse feito, como é que foi a montagem desse elenco? Então, sempre falei para o Piscininho, né? Desde alguns anos atrás, né? A gente está junto aí nessa caminhada, né? O nosso elenco, em 2019, quando foi o primeiro ano da Associação Vôleipró, foi um grande elenco montado. E, nesse ano, nós começamos a treinar mais ou menos ali, período, metade do mês de julho. Nós temos, inclusive, Filipinho, imagens do time treinando, né? E aí, como é que foi? E... Esse ano, a gente não conseguiu acesso, né? Por conta da pandemia e a paralisação do campeonato. E, logo, no próximo ano, veio a Superliga A, como o Piscininho citou, só que com, mais ou menos, um mês e meio de atraso no início dos treinos. Então, nós saímos atrás já dos nossos adversários. No ano seguinte, novamente, uma temporada para a Superliga B, que iniciou no mês de outubro. Mais uma vez, saímos atrás, né? Não dá para falar de todos os adversários da B, mas alguns, né? A gente até conversou e sempre falamos sobre isso, que sempre que as equipes começaram a se preparar antes, né? Como se fosse uma Superliga A, o acesso aconteceu para essas equipes. E a gente sempre trabalhou para tentar fazer essa montagem e iniciar o projeto no tempo hábil para a gente poder ter esse período de treinamento, até a mais que muitos adversários nossos na Superliga B. Então, as equipes que começaram junto conosco ali o período de treinamento foi o Neurologia Ativa e o pessoal do Brasília Vôlei, né? Respectivamente, primeiro, segundo e terceiro colocados. Foi os que chegaram. O outro semifinalista foi lá do Ceará. O Red Kuka. Red Kuka. Red Kuka. Que tem o Negrão, né? O Negrão. Foram o quarto colocado, né? Foi um projeto que começou a treinar um pouco mais tarde do que os demais. Faz a diferença, né? Faz a diferença, né? Então, a gente teve uma boa montagem, conseguimos sair na frente, né? Em relação ao mercado de Superliga B, em relação a atletas que estavam disponíveis, né? Vários dos nossos atletas já haviam jogado e disputado Superliga A. Acho que praticamente todos, né? Já haviam disputado Superliga A. Então, a gente conseguiu sair na frente em relação ao mercado, né? E iniciar essa preparação, antes também, para deixar o grupo bem coeso, fez total diferença. E até eu queria entrar um pouquinho nessa questão. É porque, claro que vocês entram para competir e para ganhar. Mas vocês imaginavam a campanha como foi? Porque foi uma derrota só. Lá na primeira fase, né? Para o Neurologia, inclusive. Não, não, não. Foi para o Red Kuka. Ah, sim. Perdão. A gente ganhou da Neurologia de 3 a 1. E aí, depois, teve essa derrota, vocês continuaram ganhando tudo e não parou mais, né? Até o título, realmente, da Superliga. Surpreendeu? Na verdade, a gente, desde o primeiro dia de trabalho, né? Na verdade, da apresentação da equipe, nós já começamos a colocar na cabeça dos atletas sobre o objetivo da equipe, né? Que era o acesso, né? Nosso objetivo é o acesso e a gente vai trabalhar todos os dias para conseguir esse acesso. Então, a construção do dia a dia foi muito pautado nisso, né? Acesso, acesso, só que... Trabalho também é mental, né? Trabalho mental também. Só que os atletas também são muito ambiciosos, né? Sim. Então, a gente quer o acesso, então vamos ser campeão, né? Então, o objetivo é esse. Em todos os dias, a gente fala que... Eles entregaram 100% do dia ali dentro do trabalho, né? Dentro dos treinamentos que a gente viu ali, os vídeos. Eles conseguiram entregar isso para a gente no dia a dia, né? Às vezes, claro que a um está mal, né? Aconteceram várias doenças, né? Também dentro do período. Virose. Virose. Mas o 100%, né? Ele foi entregue até esse jogo que você falou do Cuca. Nós jogamos com três atletas com virose, né? Dois deles saíram para vomitar no meio da partida. Os atletas é meio time. Que foi o Rodrigo e o Batagim, né? Os dois ponteiros nossos passando... E o Calman com o Sinusite. É. Então, não justifica a derrota, né? Aconteceu na hora certa, igual nós conversamos dentro da equipe. Era o momento certo de perder. A gente precisou dar aquela derrota naquele momento. Até é o si do esporte, né? Se não acontecesse. Não sabe. Mas aconteceu no momento que a gente precisava ali e foi muito bom. Eu acredito que toda equipe tem que chegar no playoff tendo perdido um jogo. Porque se você chega no playoff, já é uma pressão e você ainda joga com a responsabilidade interna e uma cobrança também de todo mundo de manter a invencibilidade. É o time a ser batido. E nós que fazemos a gestão, nós não sabemos como que a equipe vai reagir em caso de derrota. E se acontece uma derrota num playoff, é uma surpresa para todo mundo. Porque até então a equipe estava invicta. Eu acredito que sempre uma derrota na fase classificatória é importantíssima. Até porque para a gente mostrar para os atletas que, olha, tem que apertar um pouco mais. Viu que se, mesmo sabendo das viroses, né? Mas tem que superar. Porque se chegar numa fase decisiva e tiver com virose também, nós vamos ter que ir lá. O grupo vai ter que ser forte. E nós conseguimos trazer o grupo, né? Dessa forma, entendendo esse objetivo. Nós conseguimos transformar essa derrota em algo positivo para a equipe. Porque depois a gente continuou a caminhada vitoriosa. Sininho, vocês... Estou vendo aqui a camisa do Seneago Goiás Vôlei, né? Tem ali o patrocínio da Seneago, é o grande apoiador, né? Tem o patrocínio do SESI, né? Que também acho que apoiou bastante com a estrutura, né? Como é que são essas parcerias? E a própria parceria com o Goiás? Eu queria que você destacasse como é que foi a construção desses parceiros para o projeto. E até uma questão dentro da Vôlei Pro também, né? Porque quando o vôlei no Goiás retorna, né? Ele retorna com o Dante também. Mas hoje ele já não faz parte tanto da administração, né? Há dois anos ele não faz mais. Entendi. A Vôlei Pro é a Associação Esportiva Vôlei Pro. O nome fantasia é Goiás Vôlei, que tem a vaga na Superliga. É a associação que é inscrita na CBV. No meio do vôlei a gente fala, é o CNPJ que está inscrito. Então a vaga é da Associação Esportiva Vôlei Pro, que tem o patrocínio do Goiás Esporte Clube. Quase que é a SAF. O Goiás Esporte Clube é um dos patrocinadores da Vôlei Pro, que nos dá o direito de utilizar a camisa. O Goiás nos oferece o patrocínio. A marca, o nome, né? A marca, o nome, o uniforme, o material de fisioterapia, espaço físico, se necessário. Além de oferecer toda a nação esmeraldina a nosso favor, que é um peso muito grande. Vale ressaltar também que a parceria com a Saneago é através do governo do Estado, do governador Ronaldo Caiado, do presidente Ricardo Suavinsky, da Saneago, da Maísa, superintendente, que desde quando a gente chegou para apresentar o projeto, que ainda era embrionário ali, eles acreditaram na gente. E viram que dá resultado. Não só de marketing, mas um resultado institucional. Porque os colaboradores hoje vão aos jogos. No começo, a gente entregava 50 ingressos para eles e sobravam ingressos. Hoje, a gente entrega 250 e acaba. E eles pedem mais. Nós montamos turma de vôlei para os colaboradores lá dentro da Saneago. Que legal. Eles têm uma quadra lá. E foi uma... Toda vez que eu chegava para alguma reunião, para entregar os ingressos, eles falavam, Piscininho, tem uma quadra aqui, tem uma quadra aqui. Você não vai fazer vôlei aqui, não? E um dia, eu conversando com a Maísa, que é a superintendente de marketing, eu falei, Maísa, vamos tentar? Ela, será, Piscininho? Eu acho que não vai dar ibope, não. Eu falei, vamos tentar. Não vai dar coro. Hoje, nós já temos três turmas, com mais de 90 colaboradores na fila de espera. Que legal. Só não aumentamos porque não tem mais horário, não tem mais espaço. E essa interação, o que nós falamos sempre é assim, o colaborador, seja do Guaraná Antártica, da Ambev, que também nos apoia através da Lei de Incentivo ao Esporte, do SESI, do Folhas, do IOG, de todos os nossos... Da SS2, de todos os nossos patrocinadores, eles têm que se sentir parte do grupo. Eles têm que ter orgulho. Eles têm que falar assim, a minha empresa patrocina aquele time. Meu time também... Minha empresa também faz parte do acesso. Isso. E eu faço parte do acesso também, porque ele é um colaborador. Se vocês perceberam, você acompanhou vários jogos, Arthur, que acabava o jogo, a gente colocava todo mundo para dentro da quadra, para tirar foto com os nossos jogadores, para tirar foto com o Ítalo, para conversar um pouquinho com ele. Nós levamos os nossos jogadores em todas essas empresas também. Eles vão lá, conhecem os colaboradores, brincam. Na Saneago, eles fizeram aula com os colaboradores várias vezes. Eu acredito que esse seja o caminho da criançada, da meninada, de fomentar o esporte social. Nós somos o espelho. Nós temos que ser o objetivo. Olha, existe um time de vôlei. Pode ser que eu chegue lá, mas poucos chegam. O funil só vai cada vez apertando, apertando mais. Mas se a gente conseguir que essa criançada sonhe, que jogue, que disputem campeonatos, que cresçam, que estejam praticantes. Hoje o Ítalo é dono de uma escolinha de esportes, a H&M, que tem quase 2 mil alunos. Isso, para a gente, é muito importante. Toda vez que ele comenta, aumentou o número de alunos. E eu fico feliz, porque é reflexo do vôlei. O Goiás Esporte Clube, hoje, as escolinhas de vôlei estão praticamente lotadas. Está com 90% da ocupação. Isso é muito importante. Significa que a gente está agregando algo ao vôleibol goiano, ao esporte goiano, do estado de Goiás. Eu acho que isso é importante. É isso que a gente tenta trazer. Ser mais do que um time de vôlei. E um resultado como esse, com certeza, valida ainda mais. o trabalho que é social, mas com acesso, dá mais visibilidade, dá a oportunidade de aparecer e de mostrar mais o projeto. E aumenta a nossa responsabilidade. Porque hoje nós estamos mais na imprensa, igual o Ítalo falou. Hoje nós estamos aqui, participando de um programa que é assistido por milhares de pessoas. A nossa responsabilidade é muito grande. Mais pessoas querem jogar vôlei ou praticar esporte por causa do nosso time. Então, nós temos que dar bons exemplos para essa juventude que está aí. Mostrar que o esporte vale a pena. Praticar esporte não é fácil, é difícil. Tem que ralar, vai suar, tem que correr atrás. Mas vale a pena, porque a qualidade de vida, depois a vida adulta, é muito melhor. Aproveitando esse gancho que o Psyne falou em relação às escolinhas, até falei para ele, no mês de março para abril, as escolinhas do SESC, por exemplo, que é a unidade que o Goiás Vôlei treina, aumentaram 50 alunos dentro de um mês. Olha o impacto, olha o exemplo. Isso. E o patrocinador, às vezes, muitos patrocinadores ou empresas deixam de fazer alguma coisa relacionada ao esporte, porque pensam muito no investimento do retorno direto. Se eu pagar tanto, vai me voltar quanto? Mas, às vezes, não é esse o sentido. Por exemplo, o Sinime passava 400 ingressos para distribuir nas nossas unidades. Acabava o jogo, os meninos desciam na quadra e todos ali tiravam fotos com os jogadores. Então, pensa, multiplica cada foto no Instagram com o uniforme, com a marca mostrando. Na verdade, o retorno de marketing é indireto. é a fixação da marca, as crianças, os jovens, os pais, virem que aquela marca apoia o esporte. O sentido do marketing esportivo está muito relacionado com isso. É o indireto e a marca ser bem vista dentro de um... Com certeza. Ítulo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a reta final da Superliga e os jogos que levaram a equipe Saneá-Goiás ao título, a semifinal, a decisão contra o Neurologia Ativo com o Goiânia Arena recebendo um grande público. Isso foi, sem dúvida nenhuma, sensacional. Me lembrou muito aquela fase. Nós tivemos uma fase aqui, não sei se o Piscininho estava por aqui em Goiás. Com certeza acompanhava como rival, talvez. Não, do basquete. Universidade de Salgado e Oliveira fazendo um baita de um investimento, e o Rio Vermelho sempre lotado. Mas antes da gente falar da decisão, eu queria falar um pouquinho sobre o seu projeto, então, do HMSports. Como é o projeto? Que crianças são impactadas com esse trabalho? Então, hoje a HMSports é uma empresa que está localizada em 12 unidades dentro de Goiânia e Anápolis também. Nós trabalhamos com várias modalidades, vôleibol, futsal, natação, handball, ginástica rítmica, que hoje é um dos carros-chefes da empresa também. Hoje são mais de 350 ginastas que nós temos hoje. Somos a maior empresa de ginástica rítmica do estado de Goiás, para vocês terem ideia. E nós atendemos desde o bebê até o idoso. Nós temos uma academia de natação que atende com hidroginástica. Então, todo esse projeto também é pago. uma empresa que a pessoa paga a mensalidade e tem ali a sua prática esportiva dentro das unidades. SESC Canã, SESC Multiparque, Colégios Adventistas. Só que, caminhando junto também com a empresa, nós temos também o Instituto HM Brasil, que nós destinamos várias e inúmeras bolsas esportivas para pessoas em vulnerabilidade social, potenciais atletas que nós conseguimos enxergar também. nós oferecemos bolsa das mensalidades. Então, o projeto hoje caminha junto o HM Esportes e o Instituto HM Brasil oferecendo modalidades esportivas e oportunizando, formando não só, como o Cine falou, às vezes o funil passa um, dois atletas, mas formando pessoas de bem, pessoas de caráter, com os valores através do esporte, levando para a vida toda. A gente fala muito aqui no Sistema Sagres de comunicação sobre a importância do esporte, dos valores olímpicos. Na verdade, esse é o objetivo principal. Moldam a personalidade de pessoas que realmente acreditam. De repente, não vai virar um atleta de alto rendimento, ele pode até mesmo trabalhar no esporte, pode fazer outras funções ali dentro do esporte, ou então usar o esporte como uma forma de crescer. Isso é algo até que teve muitos anos dentro da CBV, a CBV sempre prega muito isso de fazer o esporte, porque às vezes pode ser que vire um atleta, mas pode ser que vá trabalhar numa grande multinacional, numa grande empresa, ou um grande empresário, que vai retornar isso tudo para o vôleibol, ou para o esporte. Então, como eu falei, o objetivo principal nosso é formar pessoas, conseguir através das escolinhas, a gente conversa muito com os professores, cursos para eles, para poder sempre direcionar esses princípios do esporte para a vida de cada criança que está conosco. A gente vai para uma breve parada aqui nos debates esportivos, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a conquista do Saneago Goiás Vôlei, campeão da Superliga B de vôlei masculino, e no segundo semestre vai estar representando o estado de Goiás ao lado do Neurologia Ativa, da principal divisão do vôlei nacional. De volta com o podcast debates esportivos e o título da equipe Saneago Goiás Vôlei é o tema principal na edição de hoje. Estamos aqui com o Ricardo Piscinim, que é o gestor da equipe Esmeraldina. Estamos com o Ítalo Machado, técnico, que já foi jogador de vôlei, né, Ítalo? Tentei. Tentei. Jogaria no Goiás vôlei hoje? Fácil. Fácil? Era que posição. E eu não sei quem que ia contratar, mas acho que não. O Ítalo Machado, escalaria o Ítalo, jogador, hoje? Por um segundo levantador, escalaria. Primeiro, não. Está no bolo. Está no bolo. Além da autocontratação do Piscinim. Para o segundo eu iria. Terceiro, talvez. Vamos para o nosso quadro ODS no esporte aqui no Sistema Sagres. Um jogo com craques do presente e do passado em prol da solidariedade. Encabeçado por Maurício, ex-levantador bicampeão olímpico de vôlei, o Mãos Solidárias reuniu outros vários campeões olímpicos para muito mais do que uma reunião de amigos. Os ingressos para o jogo realizado em parceria com o vôlei Renata, time de Campinas que disputa a Superliga, foram trocados por um quilo de alimento não perecível e um agasalho. 2.400 pessoas lotaram o ginásio do Taquarau e cinco toneladas de donativos foram arrecadados. Além de atender instituições e famílias em situação de vulnerabilidade de Campinas, metade das doações também foram destinadas para pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Estamos aqui para poder agradecer os nossos parceiros que compraram a ideia do jogo beneficente Mãos Solidárias, Maurício. Eu estou muito contente, obrigado mesmo de coração, está aqui o grande resultado, então através do esporte a gente consegue contribuir de alguma forma com a sociedade. Obrigado, espero contar mais vezes com todos vocês. clara muito na Aítalo da sua posição. Esse era craque, esse podia ser primeiro. Esse era titular, gram стilar fácil. Você ia aceitar ficar no banco por ele? Só admirando. O DS16. Isso, exatamente, um bom exemplo. Justiça. Instituições eficazes. É um bom exemplo, ainda mais no contexto que a gente tem agora da tragédia do Rio Grande do Sul, é um jogo que não acontece de hoje, né, o Maurício lá em Campinas, enfim não é de hoje que acontecem esses jogos beneficentes, mas por conta de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul também parte, né, metade foi destinado para a Prefeitura de Campinas, que distribui lá com famílias, pessoas em situação de vulnerabilidade, e metade também foi doado, foi 5 toneladas, 2 toneladas e meias, e agasalhos também foram destinados para o Rio Grande do Sul, então realmente uma atitude muito bacana e promovida teve, além do Maurício, vários outros craques aí que já foram campeões mundiais também, Olímpicos aliás ponto, ponto pra todos aí pela iniciativa, né, e pelo belo exemplo, né, são vários pelo Brasil, né, de exemplos de solidariedade, principalmente nesse momento em que o estado do Rio Grande do Sul passa por um momento terrível, terrível eu adoro essas perguntas quando trabalhava mais ligado ao futebol, eu adorava essas perguntas, né um só o maior jogador que você viu jogar piscine no vôlei masculino e no vôlei feminino não tem dois, não assim, ah, esse e esse não, é um mas tem que ser brasileiro? brasileiro é, Carlão vai pensando aí também, Carlão e no vôlei feminino Sheila Sheila e você Ítalo? Ítalo então acho que o Giba era o mais marcante assim, até o Dante também mesmo ele era central, né não, o Ponteiro Ponteiro também é é, o Lucão mas que ainda joga, né ainda hoje eu gostava desse pessoal assim, mais agressivo Ítalo, vamos até onde nos Jogos Olímpicos com o time masculino com o time feminino você imagina a gente sempre quer ouro, né mas são seleções que chegam com esse patamar até o último os últimos Jogos Olímpicos que teve um atraso eu até falava o Brasil acho que só perde pra ele no masculino na época e o feminino ninguém esperava muita coisa o masculino ficou no meio do caminho e o feminino seguiu até a medalha de prata pra esse agora acho que são cenários muito difíceis de opinar eu gostaria claro de ver o masculino e o feminino a seleção masculina hoje está numa época de reconstrução até a própria feminina também até a própria feminina está se reconstruindo o próprio elenco feminino hoje com com as ponteiras Ana Cristina com a Júlia Bergman são muito grandes muito novas a Helena também que é do Flamengo e são projetos que estão sendo reconstruídos com os dois principais nomes da história do vôlei o mais vitorioso e o vôlei mundial hoje ele é muito parelho a questão da capacidade técnica e tática dos jogadores e comissões técnicas é tudo muito estudado então o vôlei está muito para ele hoje ele é levantador deixa eu levantar para ele então quem é mais técnico o Zé Roberto ou o Bernardinho nossa é difícil de opinar eu levantei a bola para você eu sempre gostei do masculino então eu vou de Bernardinho sou muito fã dos dois claro mas sempre gostei muito do Bernardinho por na minha infância acompanhar mais a seleção masculina também eu posso interferir na pergunta aqui? deve eu acompanhei os dois eu trabalhava na seleção brasileira de base trabalhei lá por 10 anos e acompanhava de perto os treinos da seleção adulta no centro de treinamento de Saquarema tive oportunidade fui técnico por muitos anos de jogar contra eles são dois estilos completamente diferentes e os dois tem sucesso é estilos de treino completamente diferentes condução e são duas maneiras vitoriosas de de conduzir as equipes ganharam tudo o que disputaram construíram grandes equipes e lógico que tem uma preferência eu me identifico mais com o estilo do Bernardinho quem sou eu para chegar perto dele mas eu tenho uma identificação maior com o estilo mais enérgico assim mas eu acho que essa comparação entre eles é injusta você está comparando o Pelé com o Pelé o Pelé com o Edson Arantes do Nascimento como se os dois fossem o Pelé com a Marta é são dois vencedores e a gente tem sorte deles serem brasileiros eu acho que isso que é importante nós temos hoje dois dos maiores vencedores do esporte mundial isso é motivo de orgulho para todo mundo e motivo de orgulho poder trabalhar no esporte deles e vivenciar sem dúvida nenhuma esse momento somos privilegiados eu queria abordar um pouco mais com você da sua carreira a gente falou do Ítalo passado como levantador e a sua trajetória até chegar em Anápolis e chegar no Sanérico Goiás como é que foi você de Minas Gerais que é uma uma terra que enfim o vôlei é muito forte esse ano eu estou completando 30 anos de carreira de carreira eu comecei trabalhando no Colégio Santo Agostinho depois logo fui para acompanhar a seleção brasileira em 1997 como estagiário acompanhando os treinos e fui para o Esparta Esparta Vôlei Clube acho que é um dos únicos clubes que tem o vôlei como que é sempre tem o esporte clube tênis clube a Esparta Vôlei Clube de lá já seleção mineira em 2001 fui contratado pelo Minas para ser assistente técnico da equipe adulta do Rizola convite do Mário Marcos e do próprio Rizola fomos para duas sinais seguidas de Superliga contra a equipe do Zé Roberto fiquei no Minas por acho que nove anos de lá fui para o Mackenzie o time que era Gabizinha Pri Daroit Lara Nobre Letícia Rage Pri Heldes esse time essas meninas que estão agora no auge da carreira tem um jogo histórico que nós conseguimos vencer a equipe do Rio no primeiro jogo das quartas de 3x2 lá no Mackenzie depois o Minas tive uma breve passagem pelo sul do Brasil Lajeado e Estrela onde está essa tragédia toda eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo em Brusque numa liga nacional e o Minas me convidou para retornar no masculino então voltei para o masculino do Minas fui assistente do Horácio depois assumi como treinador e o Praia Clube me convidou ele tinha um grande desafio o Praia Clube nunca tinha chegado a uma semifinal de Superliga nós conseguimos o Praia Clube que é de Uberlândia Uberlândia conseguimos levar fiquei no Praia por três temporadas conseguimos levar o Praia a primeira final de Superliga final de campeonato sul-americano final de Copa do Brasil e resolvi voltar para o masculino fui para Taubaté aquele time com o Wallace Otávio Solé Dante Rafa Lucarelli Tales e de Taubaté eu tive um convite para ir para os Emirados Árabes fui para os Emirados Árabes fez pé de meia era ele mas é um país maravilhoso de se morar mas treina-se muito pouco o voleibol lá não tem o profissionalismo que tem aqui futebol vive esse dilema também às vezes quando contrata algum jogador de lá até que ele volta pegar o ritmo de treinamento daqui demanda um tempo e aquilo foi me incomodando trabalhava duas horas por dia o Árabe ele recebe do governo ele trabalha no governo em grandes nas empresas do governo e o vôlei é um algo a mais o esporte para eles é um algo a mais é um status eles não tinham muito compromisso com os treinamentos e aquilo foi me incomodando vivendo no alto rendimento aqui no Brasil no nível máximo que ele poderia ter chegado e aí recebi o convite para vir para Anápolis e aí estou aqui já tem cinco anos cinco anos com o Ítalo aí a esposa dele Alana os filhos cidadão goiana agora recebi o título de cidadão goiana semana passada injustíssimo sem dúvida eu falo com o Ítalo que a família dele é a minha segunda família aqui aqui no estado ele Alana esposa os meninos tem um carinho muito grande por ele pelos pais dele e estamos nessa parceria aí já há cinco anos e é muito bacana nesses cinco anos ver a evolução do Ítalo em todos os sentidos eu tenho quase o dobro da idade dele eu tenho de idade eu tenho de vôlei e ver a evolução dele como treinador como pai como marido como pessoa para mim é muito feliz e ter ele no comando do Goiás Vôlei do Saneá Goiás Vôlei é muito orgulho para a gente e para a gente uma pessoa aqui do estado está à frente do time sem dúvida nenhuma é algo que a gente tem que reconhecer mesmo Filipinho coloca imagens aí da decisão Goiás campeão Ítalo o que foi mais difícil dentro a partir do momento que o time conquista a primeira posição na fase de classificação e vai aí para os jogos na fase semifinal na decisão o que foi mais a semifinal são dois jogos poderiam ser três mas o Goiás matou em dois jogos e a final é jogo único mas ali você já não tem mais o peso digamos principal que é a conquista do acesso mas tem evidentemente a briga pelo título como é que foi essa reta final então vamos lá antes disso agradecer ao Piscini falei depois do jogo pela oportunidade que foi dada técnico para técnico a gente viu aqui a imagem do Márcio Zanardi com o Ítalo eles tiveram na semifinal mas continuando agradecer ao Piscini a oportunidade sempre o crescimento é de todos ele chegou aqui como técnico hoje é um grande gestor de vôleibol até falo para ele o que você tem conseguido captar no estádio eu nunca vi captação da forma com que ele tem feito então ele tem conseguido agregar valor dinheiro de patrocínio ao projeto então isso dentro do estado há tanto tempo que eu estou aqui eu nunca vi olha lá que festa bonita né isso foi o Goiânia Arena coisa linda mas o que foi mais difícil nessa reta final então a gente estava até conversando do início da preparação nossa que período de mês de agosto nós nos apresentamos e passamos um longo período sem jogo oficial então nós tivemos suprir esses momentos com a Copa Centro-Oeste né que foram duas etapas com o Taça Brasília também que nós disputamos com vários amistosos né pra nossa sorte também o Neurologia nosso vizinho né até de setor né a gente está na Vila Cana Estão na Cidade de Jardim está tudo muito pertinho ali ajuda a ter nessa competição sim para os dois crescerem sim essa parceria foi bem bacana entre as duas equipes porque nós conseguimos fazer vários amistosos né até esse período da semifinal que nós ficamos praticamente 25 dias sem jogar nós fizemos dois amistosos contra a Neurologia também então nós se ajudamos nesse período né que também é uma relação boa sim uma relação boa sim claro existe a rivalidade na quadra um quer ganhar do outro sim e o esporte é isso né é isso também né move move sem dúvida nenhuma a competitividade mas existe um uma relação tranquila quer dizer quando você tem um amistoso num período tão longo sem jogos oficiais você resolve o problema dele e o nosso também sim e as duas equipes entenderam o quão importante era se unirem nesse momento né porque as duas equipes tinham desde o início a vontade de subir então nós tínhamos que nos ajudar dentro de quadra fora de quadra na hora que entra em quadra cada um quer lógico que quer vencer não tem não tem disso mas fora de quadra nós temos que pensar eu falo isso sempre é o voleibol goiano é o esporte goiano está está acima de tudo uma coisa legal que também teve quando vocês passaram direto né pro playoff teve uma uma janela né de outros times pra chegarem até a semifinal pra disputar com vocês e vocês fizeram amistosos né isso isso foram dois dois amistosos né que nós fizemos pra manter o ritmo isso o ritmo de jogo é muito importante né apesar de a gente ter se preparado muito né esse momento também ajuda até a dar uma tranquilizada na ansiedade né que todos estavam aguardando esse momento do acesso né que seria após a semifinal então esse período longo sem jogos né a gente teve que controlar bem essa ansiedade nossa dos atletas também porque também foi um período bem difícil da competição esse momento você imaginou que ia ter tanta gente no Goiânia Arena no último dia ó confesso fala a verdade né quando o Jefferson nosso supervisor falou que seria no Goiânia Arena eu falei ó não sei será vai miar vai miar vai ter muita gente vai dar certo como é que vai ser deu até fila pra entrar e ainda tem mais né muita gente que nos encontra na rua fala que não conseguiu entrar porque o trânsito tava ruim choveu só observação e aí uma crítica construtiva para quem organiza eventos esportivos em Goiás é preciso tá preparado sim o que aconteceu no vôlei a gente viu algumas imagens acontece também às vezes em grandes jogos no futebol também no estádio Serra Dourada é preciso ter uma preparação porque você tinha lá atrás aquele negócio será que vai dar muita gente Goiânia Arena mas no dia anterior já se tinha uma expectativa a procura de ingressos já tinha sido grande né eu acho que faltou um pouquinho de 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 organização ali pro Goiânia Arena pra receber né com mais tranquilidade o próprio trânsito né vai ficar entre nós o torcedor por mais que se tem a campanha chega mais cedo né pra não pegar a fila pra estacionar tranquilo ele gosta de chegar na última hora eu vou fazer uma uma defesa aqui tá é o jogo foi antecipado em dois dias o jogo seria na sexta-feira foi antecipado pra quarta e tinha estavam desmontando um evento no estacionamento do Serra Dourada e não deu tempo não tinha tempo hábil pra tirar todo aquele material até quarta-feira até sexta-feira ele seria retirado então se abrisse aquele estacionamento ao lado ali correria o risco de acidente de parafuso de prego de pedaço de barra aquelas era o espaço que tava fechado é aquele show né desmonte de show de festa então pra preservar até a segurança é optou-se por deixar ali fechado e a chuva também exatamente na hora do público semana inteira nenhuma previsão de chuva na hora do público chegar foi é também foi assim é lógico que não é uma não é uma não é uma justificativa eu entendo perfeitamente o que você tá falando mas assim é nós tivemos dois dias a menos né a gente o governo do estado nossa goiás vôlei governo do estado e o neurologia ativa nós organizamos a três mãos aquele o evento através do secretário Hudson Guerra né que esteve aqui no no programa também é pra organizar o evento e o saldo foi muito positivo foi eu acho que apesar de tudo gente chegando atrasado o jogo foi muito bonito o ambiente tava muito agradável as torcidas se respeitando um jogo com sete mil e trezentas pessoas nós escutamos um palavrão dentro de quadra vamos pegar aqui um público que acontece hoje nos estádios de futebol nos estádios hoje essa média 5 mil 7 mil Vila e Operário né é realmente um interessante uma coisa muito legal é que ficou o legado vai voltar agora o Rio Vermelho pro Neurologia e a possibilidade de usar o Goiânia Arena também eventualmente algum jogo aí quem sabe o Minas um Cruzeiro um Praia Clube né pra Superliga A queria falar um pouquinho agora sobre esse projeto pegando o gancho do que o Arthur disse inicialmente a brincadeira agora é outra onde o Goiás tem a intenção de mandar seus jogos no segundo semestre na competição que é a principal do Brasil o Saneá Goiás Vôlei tem uma parceria com o Sérgio Canaã que nos recebeu muito bem é um ginásio aconchegante virou um caldeirão durante toda a Superliga cabe em duas mil pessoas 2.300 pessoas e ali é caldeirão mesmo a torcida faz uma pressão legal e isso faz diferença é nós ali nós que ficamos ali atrás nós presenciamos eu presenciei duas vezes jogadores de equipe adversária falando assim que torcida é essa porque eles não estão acostumados com essa torcida do futebol né abrir um bandeirão ali a torcida pressionando teve na semifinal contra Brasília teve um momento que os jogadores estavam olhando para a bandeirona assim isso eu costumo dizer assim isso já a gente começa ganhando de 1 a 0 estamos em negociação com o SESI para ver se a parceria vai ser renovada se há interesse também do SESI porque agora aumenta antes agora são no mínimo 11 jogos em casa então vai demandar mais tempo mais estrutura né esse é o nosso nós somos muito fiéis as pessoas que nos apoiaram claro se caso não dê a parceria com o SESI o Goiânia o Goiânia Arena está nos nossos planos também jogar lá no Goiânia Arena eu não falo nem de ser a casa principal mas de um eventual jogo porque isso tudo envolve uma logística muito grande que não é só jogar a equipe tem que treinar no local de jogo porque se você está acostumado a treinar em um local e você muda principalmente para um ginásio muito grande ele vira campo neutro né porque a orientação a relação da bola porque você perde um pouco da noção por causa da referência bem diferente do futebol com o esporte de quadra principalmente o vôlei é porque a referência a bola está no ar a bola não pode quicar então o jogador porque que o vôlei jogar em casa esquece a torcida é um diferencial o jogador sempre tem uma referência na parede no ginásio uma placa alguma coisa ali que ele se localiza dentro do dentro do ginásio é porque a bola não pode cair ele não pode segurar a bola levantar a cabeça e olhar quando muda de ginásio e vai para um ginásio principalmente muito grande é lindo né se tiver lotado é maravilhoso mas joga a bola para cima ali rodando igual ela vem na hora do jogo e olha ela meio que some ela fica desse tamanzinho assim ó são detalhes são detalhes importantíssimos principalmente numa Superliga A e tem a logística de treino né nós se nós formos jogar no Goiânia Arena precisa de treinar lá o vôlei tem um piso específico né que tem que ser montado a montagem e desmontagem dele dá trabalho é cara porque exige uma é certamente certamente vão ser jogos pontuais né caso avance aí confirme né a permanência do SESI como 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 a casa do Goiás nessa Superliga A em relação ao elenco até para fechar com você Ítalo né muda bastante o sarrafo aumenta a necessidade de trazer mais reforços né do 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 piscininho tirar o 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 bolso né ó precisa um investimento maior como é que é desse time fica muitos é preciso uma reformulação tem uma própria valorização de quem conseguiu acesso a gente acredita muito você dobrou o salário né então quase quase negociação negociação foi dura foi dura viu o que que é isso chegou ele chegou na mesa com título mas merece mas eu não nem eu nem negociei não ele merece ele merece olha só tá vendo então assim a gente como o Cine falou a gente valoriza muito quem teve conosco e quem trabalhou conosco sofreu roeu o osso com a gente durante essa temporada da B e provavelmente a gente consiga manter boa parte do grupo durante a Superliga tem alguns nomes ainda que que estavam conosco que precisam renovar mas aí é questão de negociação essa coisa toda né e tem também alguns nomes de que estavam na Superliga que estavam fora do Brasil também que a gente tá olhando conversando ainda a gente não pode abrir muita coisa também de quem são mas a gente acredita que vai conseguir sim montar uma boa equipe pra Superliga tá Ítalo Piscininho você tem uma saga de comunicação torço muito pelo vôlei goiano pelo goiás pelo neurologia tô falando aqui com dois representantes do Saneago Goiás Vôlei tomara que a gente possa fazer uma grande quando eu falo tomara falo no no sentido amplo coletivo que a gente quer fazer parte também aí né das coberturas do envolvimento né com com o projeto a gente torce muito Piscininho pra que o Goiás possa bater forte lá na Superliga nós agradecemos o convite foi um bate-papo muito bacana muito legal vocês serão sempre bem-vindos no nosso ginásio pra acompanhar os treinamentos do jogo sempre que quiserem pra levar o projeto de vocês né é Olimpíada Olimpismo 3-6-5 Olimpíada Olimpismo 3-6-5 levar essa meninada lá pra tem tudo a ver com o esporte vamos usar e abusar pode usar e abusar e também nós colocamos nossa equipe nosso time à disposição pra pra vir aqui também pra brincar com essa criançada obrigado foi foi muito legal muito agradável mesmo essa conversa Italo sucesso pra nós todos né e já recebeu aumento agora com a grande campanha superliga você chega com mais moral ainda quem sabe tá me complicando vai de empresário tudo é um caminho eu percorrei sucesso obrigado pra nós todos né e obrigado a oportunidade né e agradeço por acompanharem por investirem também no esporte assim como a gente voltem sempre né o sistema SACS tá de portas abertas Arthur um grande abraço valeu sempre um prazer participar do debate Ricardo Piscininho em outro momento você volta e aí eu quero falar com você sobre os projetos sociais e os projetos esportivos do Goiás né que não é só o vôlei que o Goiás tá apoiando existem aí outros projetos né exatamente a gente vai abordar isso numa outra oportunidade da mesma forma com o Ítalo pra falar um pouquinho de forma mais detalhada da HM Esportes um grande abraço e continue aqui no Sistema SACS de comunicação